Onde você foi? Onde você estava? Ah, mãe, dá um tempo, tá? Dá um tempo que eu tô um lixo. São sete horas da manhã. Por isso mesmo. Eu já devia estar dormindo. Eu quero saber onde você estava. Onde você esteve até agora. Ai, mãe, ai, mãe, eu fui dar um rolê. Fui dar um rolê. Dar um rolê? Dar um rolê? Isso, isso é a resposta que você me dê? Ai, mãe, para, tá me machucando. Me larga, me larga. O que é isso, mãe? Será que dá pra gente conversar numa boa? Se é essa de violência? Eu sou sua mãe e tenho o direito de saber aonde você foi e com autorização de quem. Tá bom. Polícia? Vai me tratar como uma adida? Manda ver. Vai, vai fundo. Mãe, ô dona Vitória, eu fui curtir o sol nascer. O maior visual. Tá. O quê? Ah, isso mesmo. Eu e o Gabo fomos ver o sol nascer. O dia tava lindo. Lindo, 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 lindo demais. Não. Você nem sabe. Você nem imagina a cara das pessoas quando elas me olhavam com essa roupa. Imagina, eu com esse vestido. É o maior mico. Mas apesar da caretice toda, eu me diverti horrores. Mas que foi o Mikasso foi. Você é irresponsável. Não tem medida para suas loucuras. Você não tem respeito pelos outros, pelo sentimento dos outros. Estúpida. Você é totalmente sem noção, mãe. Tem vontade de fazer e faz, não é? Se quiserem falar mal de você, que falem, não é assim? Tão poderosa, mas morre de medo do que vão dizer. Pois eu não ligo a mínima. Porque dizem e porque pensam as pessoas. Pois eu ligo. Eu sou a sua mãe. E me importa, e muito, e muito, o que falam de você. Tá bom, mãe. Chega! Agora chega! Chega! Para com esse sermão que eu quero dormir, tá bom? Dá licença. Fora! O que é o seu anel? Ai, caramba, mãe. Sei lá, deve ter caído. Acho que eu perdi por aí, né? Você disse isso assim? Tem ideia do preço do anel? Eu sinto muito. Eu sei que você me deu com carinho. Eu fico mal por isso. Agora é pela grana. O que é isso? Só falta você me falar o quanto custou. É sempre assim, sempre assim, sempre! Pra que você me dá as coisas? É pra jogar na cara o preço depois, hein? Pra quê? Você me deu o anel, não deu? Era meu, não era? Então, eu podia fazer com ele o que eu quisesse. Eu não quero nem saber o quanto você gastou com o anel. Nem o quanto você gastou com a festa. Nem o quanto você... Ai! Você me bateu, mãe. Eu nunca encostei a mão antes em você. Mas foi esse o meu erro. Te deixei livre demais. Devia ter te batido antes e muito. Talvez assim você tivesse um pouco de sensibilidade, um pouco de consideração. Eu te dei tudo. E assim que você me paga, eu te dei demais. Amei demais. Porque você é a única filha que eu pude mimar. A única a quem eu pude satisfazer. Amor assim, eu não quero. Pelo peso da minha consciência. Te dei tudo sem restrições, sem limites. Olha aí. Olha aí o resultado. Você é a imagem do desamor. A imagem da ingratidão. Mas a culpa... A culpa é minha. A culpa é minha! A culpa é minha. Tchau, tchau.